Só acelera, Xô! Tá bom! Direita! Acelera pra boa reta! Só acelera! Tá bom! Passa um pouquinho pra esquerda, Xô! Olha a perna na esquerda! Olha a perna na esquerda! Só acelera agora, viu? Só acelera! Só acelera! Só acelera! Mantenha a aceleração! Já vai! Quero ver o fundo! Coloca! Ah! Uhul! Tchau!